Sinais de que você é uma pessoa fria. Você é aquele tipo de pessoa que não tem muitos amigos, porém não liga pra isso. Você tem o hábito de não se abrir com praticamente ninguém. Você não se ofende com críticas e não se ilude com absolutamente nenhum elogio. A opinião dos outros não significa nada pra você. Você é uma pessoa calma e não gosta de levantar o seu tom de voz pra ninguém. Gosta de passar boa parte da sua vida sozinho pra conseguir pensar. Pensar nos seus objetivos, na sua vida. Você é aquele tipo de pessoa que não consegue se apaixonar facilmente. Você não se entrega ao sentimento que você tá sentindo. As pessoas frias costumam a não assistir muito televisão. Elas não depositam confiança nos demais. Além disso, desconfiam de todos ao seu redor. E estão sempre em alertas. E geralmente possuem falta de empatia e compaixão.